Uma refugiada da guerra do Afeganistão está usando o taekwondo como meio para chegar ao maior evento esportivo do mundo. Essa é Marziah Hamidi, atleta de taekwondo que já foi campeã afegã e também já fez parte da seleção nacional do país. Mas a história dela tem uma luta que vai além dos tatames. Hamidi também é uma refugiada da guerra do Afeganistão. Ela deixou o país depois que o grupo terrorista talibã tomou o controle da capital, Kabul. Saí sozinha. Quando saí, depois de um mês, os talibãs levaram meu irmão para uma prisão e ele está preso até agora. Faz quase um ano. Ele está na prisão dos talibãs e eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu não sei. Quando fugiu, quis o destino que o maior pesadelo de Hamidi a levasse para mais perto de um dos seus maiores sonhos. A disputa das Olimpíadas. Isso porque ela foi colocada em um avião para Paris, a cidade que vai sediar os jogos de 2024. Atualmente, ela treina com uma bolsa de estudos em Vansen, que fica pertinho da capital. Além disso, ela também recebeu um convite para fazer parte da equipe de refugiados do torneio, que foi criada em 2016 pelo Comitê Olímpico Internacional. Só que não poder vestir as cores do seu país ainda é um adversário que Hamidi está aprendendo a enfrentar. Todas as outras equipes virão com a bandeira do seu país, time, treinador e tudo do seu próprio país. E eu vou ser uma refugiada lá. É complicado. Em tradução livre, taekwondo quer dizer usar os pés e as mãos na luta. E são justamente essas as únicas armas de Hamidi para derrotar a opressão e os horrores da guerra.